Fala meus amigos, preparados para enfrentar umas aranhas? Não é essa aranha que tá pensando, dollboy? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje daremos continuidade na nossa série de metrô 2033 Bora pro vim, puxa vim Nós temos ali, uma passagem secreta, mais ou menos, dá uma olhada pra cá Ok, temos aqui umas balas, umas balas, uns drops Cai pra dentro, cai pra dentro, que nós quebra na porrada Deixa eu dar junto Eu não gosto, deixa eu tornar arachnofobalves, o bicho ainda parece ser um escorpiãozinho, velho Karate, Karate, Karatovsk Fala galera, vocês me encontraram Só conferir se não tem mais nada aqui pra trás O que que tá rolando aí, tá cagando aí, velho O que que é isso aqui, velho, caracas A chave daquele baúzinho ali Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Oi, eu estou indo, meu baúzinho Abriu O que que temos aqui, o que que temos aqui Caraca, uma porrada de munição Show Pra lá não tem nada Pra cá tem essa porta, não posso Safe Ah, que deu esgolto Vamos descer no esgolto Ai, ai, véi Cadê a caceta dela? Eita, tudo bem aí, vamos pro outro lado então Nós temos que subir aqui, partiu, partiu Fala meus companheiros, vocês estão por aqui? Caraco Tem um maluquinha ali embaixo com os dropzinhos top Então confere aqui nas laterais Mais uma nota, nota número 3 de caverna Eu já tinha ouvido histórias que os construtores do metrô Não foram os primeiros a escavarem os túneis E as galerias dos... E galerias no subsolo de Moscou Passagens escondidas foram construídas embaixo da cidade Nos tempos dos primeiros cesares Mas os trabalhadores que construíram os túneis Supostamente encontraram cavernas E tocas ainda mais antigas Construídas em tempos inememoráveis Putz, gril Imemorais Os criadores desconhecidos depazereceram milênios atrás Deixando apenas corredores intermináveis Que iam de lugar nenhum para lugar nenhum E agora talvez uma centena de gerações mais tarde Eu, último homem vivo Estou andando pelo mesmo caminho Quem disse que você é o último homem vivo Estou falando que os outros caras são mariquinha Véio, avô, avô, avô Isso é homofobia, velho Estou homofóbico Vamos pra luz Fala, galera Eu quero que tu botou aí, ó Eu quero que tu botou aí, isso aí E aí, galerias Eu apareci por aqui, ó O barulhinho vai ter as aranhazinha Eu quero pular Um som do túnel Alguma coisa está se aproximando A gente quebra a porrada aqui, ó Fica atrás dessas coisinhas aqui, ó Ó, 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 ó Um trem Vazio? What the fuck, velho Que bagulho sobrenatural, viz, velho Não é automático? Poxa, junto aí, galerinha Pega aí, ó Vamos dar uma dormidinha aí, velho Vai estar seguro aqui, bicho Bora aí, cada um pega a brincadeirinha E vamos partir, velho Eu sento aqui, ó Eu sento aqui Eu quero sentar na frente Bora lá, uma Bora, galera Entra aí Bora D6 Estávamos perto de D6 agora Era difícil de acreditar que tínhamos encontrado a lendária central de comando Mas valeu a pena sacrificar tantas vidas? Logo descobrimos a resposta Logo descobriríamos a resposta Porra, eu já estava de máscara, velho Tá me trollando Caraca, um cemitério de... Caraca, o tamanho desse buracão D6 Eu posso pular aqui? Pode pular Bora, velho Porra, pai Porra, velho Fica aí pra trás, velho Vocês andam lento demais Show Filtro Ih, tá cagando demais, velho Bora, vai rápido Caraca, maluco O tamanho desse buracão, bicho Pior que a gente pulou pra cá Não tem pra onde ir, né Vamos dar sequência aqui Nada Alguma coisa aqui dentro Maleta de ferramenta Show E de itens Tá safe Vamos lá pra fora Bora subir lá então, cara Show Chegamos aqui no local Na salinha de controle Toda enferrujada Algumas coisinhas Melhoramos nossa máscara De gás Ó, aperta esse botão aqui, ó Ó, aperta qualquer botão aí, velho Aperta aí, qualquer botão, velho Então bora lá, eu tenho que subir as escadas Deixa eu ligar aqui as luzes primeiro Melhorou aí Ilumination Ajudou aí Caraca, você é muito Vamos subir então Quatro motores de arranque Encontre-os E de entrada neles, né De arranque Ah, precisa abrir todas as portas primeiro Ok Abre a porta dois Três Quatro E agora eu venho E qual que é o segundo, boy? Ó, o segundo então é esse Ok Terceiro Esse Primeiro botão E agora o quarto botão Ó, desceu lá Ué Ai, ai Tô caindo aqui, velho Você viu que eu quase caí aqui, porra Você é doido, menor Cheguei, velho Ih, não era pra me enxergar, né Era pra... Aí Aí, velho Ligou tudo Show Caracas, velho Alto pra caceta, velho Quero ter banho desse trem, velho Que da hora Fala, galera E aqui a gente vai descer Lá pras profundezas das profundezas Ih, rapaz, ó lá Os ovinhos de... 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 De arranha, velho Ó, esses se enfiam em cada lugar, velho Pelo amor Dá licença, deixa eu ver, velho Eu quero que eu sou curioso Caraca Pode estourar Ai, ficou a espinha, velho Cheguei, amor Mano, eu te cobri, rapaz Eu não participo dessas broderagens, não, velho Fala, velho Não tem ideia, não Eu sou o cabação aqui Da, da, da Do clã, velho Então confere aqui, né Porque vai que surge alguma Alguma ideia Que que foi, velho Aí sim, velho Vamos tomar um choquinho aqui, ó Tomar choque aqui mesmo Eu tomei choqueio Que da hora, velho Opa Oluco, velho Encheu minhas balas tudo Show Ih, rapaz Os caras tão me enchendo muito de bala Suspect, suspect Mais uma chave de cofre Show Partiu, partiu Holman, hold the door Vladimir, that's your feel What do you need? Let me think Olá, não pode fumar aqui não, meu Destruction A124, page 3 Uh Panel DS22 Superb Eu deixo ler a nota aqui De D6 Eu continuo achando difícil Acreditar que tudo isso Foi construído por seres humanos Eles E não por gigantes Dos antigos contos de fada E não é só comigo Até mesmo Sempre jovial woman Visivelmente considera isso Julgar pelo tamanho deste lugar O que é este complexo? Para que servia? Onde estão seus habitantes? E por que ninguém do metrô Ouviu falar sobre ele? Vários cartuchos usados no chão Sugerindo que uma batalha feroz O que ocorreu aqui E nenhum corpo ou ossos O que aconteceu aqui? Pergunta Tético Excelente É isso aí, cara O galhão fica lá O Vladimir Zomsky fica lá Ai, nós vamos partir Vamos partir, velho Partiu Ih, rapaz Que birosca é essa, hein? Eu sabia que não ia ser tão fácil Aqui vem os sons do apocalipse Olmano, muda de planos Você permanece com o Vladimir E defende esta posição Se qualquer coisa acontecer Eu enviaria o Artyom Boa sorte a todos Bora, velho É nóis Agora qualquer coisa De ser a baguncinha Chupa, mirei Das shit all over the places Ih, rapaz Tá dando maior radiação Aqui, vai E a continuação dessa saga Fica para o próximo vídeo, meus amigos E este foi o vídeo de hoje Muito obrigado por me acompanhar Até este momento Se você gostou Deixe sua avaliação E seu comentário Logo abaixo E para continuar A receber suas doses Diárias de entreterribalves Se inscreva no canal Temos vídeos novos Todos os dias Às 11 e meia Da manhã Fala junto, meu bom E lives aleatórias Lives surpresas Que nem eu sei Quando vai acontecer Surprese, motherfucker Te vejo no próximo episódio Valeu Falou